Música Olá pra você que acompanha o canal, você que acabou de entrar Esse canal foi feito pra você que quer salvar seu casamento, seu relacionamento E ser feliz ao lado de quem você ama pra sempre Sabia que isso é possível? É ter alguém aqui na sua mão, viciado em você É tudo que a gente quer, né? Pelo amor de Deus Me deixa passar por esse intervalo da maior forma Possível, me tira do risco É risco que a gente pede pra Deus, né? E vai tirar E que bom que você me encontrou Agora a gente vai ficar mais forte, você vai conseguir o que você quer E você que tá ligadinha em mim Eu sei que enquanto a gente estiver junto, ó Só por causa vai ter muita paz Porque eu vou te ensinar a ficar cada vez mais sábia, viu? E aquela pessoa que você ama, ó Cada vez mais aqui na sua mão Juntinho, grudadinho, viciado Isso é muito gostoso A gente vai conseguir Então se você pensa como eu Se você quer ter o amor da tua vida Aqui, ó, na tua mão Juntinho, grudadinho Fica ligadinho Assiste todos os vídeos aqui do canal Devora Ou então entre em contato aí nesse número Que a gente vai descobrir a estratégia certa Pra você conseguir aquilo que você quer O resultado que você quer pra sua vida Aqui, ó, pro seu coração Gente, nesse vídeo eu vou falar sobre ciúmes Como é difícil quando a gente é mal interpretada, né? O outro acha que a gente não sai do pé O outro acha que a gente é controladora Que a gente não dá paz É a pior sensação do mundo Em outros momentos esse cara nunca me achou controladora Em outros momentos ele sempre quis a minha companhia E agora acha que eu tô em cima Porque não convém, né? Como é que eu faço, meu Deus, pra essa pessoa me entender Pra esse cara voltar a ficar na linha Mas parece que as coisas só pioram Eu não sei mais o que fazer, Cris Me ajuda Eu vou ler aqui um comentário De uma das seguidoras do canal E o conselho que eu vou dar pra ela Você vai ver Vai cair como uma luva aqui, ó Pra você também Eu não quero sentir ciúmes Estou com meu marido há cinco anos juntos Mas não tenho confiança nele Tenho muitos ciúmes Eu gosto muito de contar pra vocês Dar exemplos reais De pessoas que passam pela minha vida Que me procuram Que tem a consultoria comigo E eu vou falar pra vocês O que eu disse pra ela Eu achei muito legal O que aconteceu Inclusive eu quero aproveitar Eu sei que ela vai me assistir Mandar um beijo super carinhoso E dizer que eu te admiro muito E que é gratificante pra mim Acompanhar a tua história E ver quanto você evoluiu Quanto você cresceu como mulher E como você tá segura agora Você quis aprender Muito bonito Que gostoso Eu sempre vou te ter aqui, ó No meu coração Como uma das minhas melhores histórias Então vamos lá Ela falou assim Cris Depois de muito Te ouvir Eu consigo interpretar as coisas De outra forma agora E é incrível E às vezes eu vejo as mensagens Que eu mandava pra ele Versus o que eu faria hoje Aprendi tudo com você Fazer diferente Olha só que legal, né Hoje eu faria diferente Hoje ela consegue se corrigir Pra falar, pra pensar Pra segurar onda E conversar na hora certa E ela fez uma interpretação Incrível Há um incômodo Em relação à ex-mulher dele A mãe dos filhos dele E não é ciúme, gente É indignação Essa esposa hoje A matriarca da família Essa guerreira Essa mulher linda Ela esteve ao lado desse marido Nos piores momentos da vida dele E que causaram pra ela também Muito transtorno Muitas dores Muitas perdas E hoje Esse marido entender Essa reação dela O sentimento Interpretar esse sentimento Como ciúme Seria pouco demais, né Seria subestimar O sentimento dela As emoções dela Então ela ficou pensando Não falou nada pra esse marido Porque incomodou, sim A troca de mensagens Com a ex Que não era assim de O teor não era afetivo Mas incomodou, sim Aquela mulher atrapalhou tanto A vida deles por um tempo E respinga ainda Em muitas coisas Hoje em dia Coisas que não foram alcançadas Houve uma contribuição Dessa mulher E ela enxerga essa mulher E consegue defini-la Como três personagens Assim Como três versões Digamos assim De uma saga A saga Sua vida É uma saga Na luta do bem Que é ela E a família dela O marido dela E esses enteados Que hoje Ela consegue conduzir Melhor do que a mãe Você faz melhor que a mãe E a outra A vilã A inimiga Gente, desculpa Esse marido Precisa entender Não é mesmo? Que nem Harry Potter Abraça o inimigo Afinal Ele aprende a lutar Aprende a vencer Aprende a se defender E desculpa O inimigo Precisa ser exterminado Nós não vamos sair Exterminando Mulher nenhuma É modo de falar Mas que se afaste Da nossa vida E Deus dá pra gente Inteligência E se a gente Souber usar Aquilo que a gente Tá aprendendo aqui O que ela teve A oportunidade De aprender comigo Coisas que aparecem Que acontecem Na vida da gente As pessoas aparecem Não são por acaso A gente não pode Subestimar nada E a gente pega Aquilo Aprende E consegue ter Mais força Pra se libertar E consegue ter Mais força Pra lutar Contra o mal E a minha interpretação Pra tudo isso É sim Como uma luta Do bem Contra o mal E se você tem A sua consciência Tranquila De que você Vem evoluindo Cada vez mais Na sua condição De matriarca E que você Ganha essa força E que hoje Você fala com sabedoria Fala com serenidade E não Pra ofender ninguém E consegue Colocar pra fora A sua indignação Como ela vai fazer Mostrar que Essas três versões Da cruela Digamos assim Foram extremamente Prejudiciais Pra vida Dela Esse marido Pode entender Como Algo De responsabilidade Dele Daqui pra frente Também Ou seja A minha esposa Espera que eu Espera que eu seja Leal A ela Também Porque ela Esteve Do meu lado Nos momentos Que eu mais Precisei E agora Faria muito mal Se eu realmente Optasse Pular pro lado De lá Seria como Toda aquela turminha Que fica do lado Do Harry Potter Se mandasse Pro lado Do inimigo Isso mesmo E é dessa forma Que ela vai conseguir Expor a indignação Dela E vai pedir Pra que esse marido Escolha De que lado Que ele vai ficar Daqui pra frente Mas ela já tem A segurança De que ele Vai ficar do lado Dela sim E ele vai ficar Do lado dela sim Porque hoje Ela é uma mulher Forte É uma mulher Que conseguiu O poder E o nível O altíssimo De matriarca Bem sucedida No casamento E é assim Que você vai ficar também Então gente Adoraria ficar falando Mais tempo Mas acabou O nosso tempinho Se você gostou Desse vídeo Aproveita pra curtir Tá vendo? Olha que bonitinho Esse joinha Aí na tela Dá um clique Vai dar como curtida Eu adoro E se você também Não se inscreveu No canal É só clicar Nesse sininho Que você vai receber As notificações Dos novos vídeos Que vêm por aí E aí